Começou a ser paga hoje a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. Inicialmente vão ser pagos benefícios de até um salário mínimo. Uma injeção de recursos na economia, são mais de 12 bilhões e meio de reais que vão estar no bolso de aposentados e pensionistas do INSS. Aqueles que ganham até um salário mínimo por mês e tem o cartão de benefício com final 1, sem contar o dígito, vão receber o adiantamento de metade do 13º até 2 de setembro. Já para quem tem rendimento mensal maior do que R$ 678, o adiantamento vai estar na conta entre 2 e 6 de setembro. É uma medida adequada, ela atende às necessidades dos aposentados e dos pensionistas e por outro lado ela irriga a economia numa fase pouco aquecida e faz com que essa economia tenha um dinamismo maior. Ao todo são quase 26 milhões e 200 mil aposentados e pensionistas que vão receber a antecipação da metade do 13º. Mas como esse dinheiro extra vai entrar na conta junto com o pagamento de agosto, algumas precauções devem ser tomadas na hora de usar o dinheiro. É interessante que tanto os aposentados como os pensionistas utilizem esse dinheiro. Se tiver dívida, quite essa dívida. Se não tiver, coloque isso na poupança e gaste isso de maneira racional. É o que recomenda a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que tem mais de 6 milhões de filiados no país. Aproveita esse trocadinho aí para pagar suas dívidas e comprar os bens que eles queiram. A outra metade do 13º vai ser paga para aposentados e pensionistas em dezembro, quando também será descontada a contribuição do imposto de renda para quem não é isento da cobrança.